Tô feliz que minha filha tá crescendo. Tá cada vez mais linda, né, filha? Ai, bom dia! Como tu ama a Luciana. Ela tá linda graças a Luciana, né? Que se dependesse do seu DNA, ela era um trubufu. De nada! Minha filha tá arrebentando corações por aí. Ela arrebentou o meu coração agora. Tá tudo bem, Américo? Relaxa, mamãe. Parou, né, pai? Ele tava bem até agora. Tava cantando mal. Eu só espero que você não erje o dedo podre da tua mãe pra homem, pelo amor de Deus. Américo é papel passado da minha vida. Passado picado em mil pedacinhos, tá bom, Luciana? Porque eu sou um homem maravilhoso, eu tenho essa convicção, eu sei o meu valor. Eu cuido da casa, eu cuido da lavanderia. Ah, cuida, cuida! Cadê o pão sem glúten? Cadê o leite sem lactose? Cadê o amaciante tiramonchas? Cadê? Inclusive, se você puder botar só um pouquinho de manteiguinha pro teu cunhado, porque esse pão tá bem seco, seco, seco. Vou te falar onde eu vou passar manteiga, tá? Ô, Américo, o que é isso? Olha, quer saber? Eu vou fazer as entregas logo da vizinha que eu esqueci e depois você vai ver só. Gente, meu namorado acabou de me chamar pra ir no cinema. Não aceito! Não aceito, não aceito! Ele não te chamou, não. Vai, vai sim, filha. Américo, deixa a menina passear com o namoradinho dela, gente. Mas esse passeio tem que ser no escuro, é? Ai, o melhor lugar pra um date é o cinema. Eu fui mil vezes com o namorado no cinema, eu nunca assisti um filme sequer. Não, sim. Vamos embora, filha. Filha, não escuta, não escuta o que a Dinda fala, tá? Escuta, sim, mais vale dez passarinhos na mão do que um avôando igual o seu pai. Olha só, deixa o telefone ligado. Se o Gael em algum momento tentar te beijar, você arregaça a boca dele e vai arrancando os dentes... Gente, nossa! Não, pai, pai, pai. Por favor, né? Exagero, né, Américo? Bom dia! Olha, eu fiquei até pensando assim, fiquei com saudade de ir num filminho, sei lá, ver um longa, faz tanto tempo que eu não vejo um longa assim, com uma língua exótica. E que tal se a gente pegasse um cineminha mais tarde, dona Alice? Com você? É, é. Ah, não, esse teu curta daí já tá fora de cartaz. Mas cadê a genea de mirtilo, gente? As coisas todas? No supermercado tá cheio. O senhor tá rico, compra pra gente. Eu até tô pensando em fazer umas compras mesmo depois do cinema. Compras? Ah, agora, assim, já achei interessante. o combo cinema mais compras. Ah, que bom. É, topa a amostra tcheca? Tcheca? Mas, gente, mas o que é tcheca? Fiquei até desconcertada. E vai demorar pra consertar, hein? Não, tá passando aqui no Bexiga uma amostra de filmes da República Tcheca. Tcheca. Ah, que alívio, agora entendi. Então tá, então vou fazer o seguinte, eu vou sair pra pegar uma roupa que eu me deixei na costureira e depois a gente vai ver essa amostra tcheca-tcheca. 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 O que que eu tenho a ver com isso? Filho, diz uma coisa. O que que você acha desse... desse tal de Gael aí? O que que você acha? Ah, cara, quase matou um conhecido meu. Soltou uma bomba lá no banheiro da escola. Soltou uma bomba no banheiro da escola? É. A sua irmã corre perigo, Miguel. É, pois é. Cinema, ambiente fechado, se ele solta essa bomba... Ô, 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 Miguel, peraí, Miguel, peraí, peraí. Esse moleque deve ser um terrorista. Ô, ô, pai, olha só. Não me atrapalha que eu tô numa reunião muito importante aqui. Miguel, peraí, eu acabei de falar com você. Desculpa, gente, peço perdão aqui. Miguel, me explica direto. Não, peraí, pai, tô na reunião aqui, cara. Meu amor de Deus.